Sou Daniel dos Santos Reis, tenho 37 anos, sou o marido da Vela, sou o filho do seu Carlos da Zona Emília, sou o tio da Ana Luísa, do Luiz Felipe, do Guilherme, sou produto da criação dos meus pais, da vivência marcante que é crescer dentro de uma favela, também sou produto da práxis religiosa da teologia da libertação e do marxismo que encontrei no PCB. Estou aqui no Morro da Pedreira, lugar que eu nasci e me criei, local afastado das políticas públicas, as políticas públicas não chegam até aqui, o lazer, o acesso à cultura, os serviços de saúde, educação. Aqui é uma área em que o Estado não se faz presente. É uma área em que, nessa época eleitoral, em que os candidatos da tradicional política a serviço da direita oferecem aquilo que não podem entregar, aquilo que não querem entregar, que é a luta pelos direitos dessa população mais carente, mais desprovida dos serviços que a Prefeitura deveria oferecer e não oferece, é importantíssima a resistência, a militância, o posicionamento. Por isso tudo, que eu acredito que a candidatura do Freixo represente um novo momento na cidade do Rio de Janeiro, um momento de participação popular, um momento de atendimento das demandas básicas dessa população mais carente. É importantíssimo para se inaugurar um novo patamar na política do Rio de Janeiro que se tenha na Prefeitura Freixo e Luciana 50. Legenda Adriana Zanotto